Começa agora a sexta edição do Boletim da Psicologia, apresentando semanalmente notícias mais recentes do CFP e de todo o Sistema Conselhos de Psicologia durante esse momento de pandemia do novo coronavírus, a Covid-19. A proteção de crianças e adolescentes em tempos de pandemia foi o tema de debate em mais uma transmissão ao vivo, promovida pelo Conselho Federal de Psicologia sobre a atuação da categoria diante da Covid-19. Toda criança é um cidadão do presente, ou seja, ele tem todos os direitos que os adultos têm, mas tem direitos especiais em função de ser criança, ou seja, estar numa condição de desenvolvimento. Essa pandemia do coronavírus é uma crise dos direitos da infância, ela ressalta, ela amplifica uma crise dos direitos da infância e da adolescência. A integralidade passou a ser o cuidado dentro de casa, o que acaba trazendo a possibilidade de aumento da violência. A Comissão Consultiva de Avaliação Psicológica publicou, no último dia 5, uma nota orientativa sobre o uso de testes psicológicos, informatizados, computadorizados e ou de aplicação remota, online. Mais informações e a nota completa estão disponíveis no site do Conselho. O Conselho Federal de Psicologia encaminhou, no último dia 11 de maio, um ofício aos Conselhos Regionais de Psicologia, com recomendações sobre a elaboração de documentos psicológicos para o Poder Judiciário, no contexto da pandemia do novo coronavírus. As profissionais devem procurar o seu Conselho Regional para dúvidas e demais informações sobre o documento. A Fiocruz disponibilizou este mês um curso de atualização em saúde mental e atenção psicossocial na Covid-19. A capacitação é destinada a profissionais de saúde, como psicólogas, e busca auxiliar na elaboração de estratégias de planejamento diante da pandemia. Para marcar o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, o CFP e todos os CRPs realizam, na próxima segunda, dia 18, um ato virtual Covid-19 e a defesa da luta antimanicomial, às 10 horas, ao vivo, no Facebook do CFP. No mesmo dia, o CFP promove uma live para discutir o tema, às 16 horas. Você já ouviu o podcast do CFP? Ele está disponível nas principais plataformas digitais. Acesse e ouça a qualquer hora, de qualquer lugar.